Olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Hobbs, seu irmã nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal Hoje vamos trazer aqui uma build do Frost Prime Vamos ver se vai aguentar aqui, porque tá difícil, rapaz, depois de uma hora, quase uma hora Fazer o sobrevivência no maço aqui, o bichinho pena, o que acontece? Como você tem alguns inimigos que tiram mana, você tem que ficar esperto com isso, tá? Porque ele aguenta o tranco, mas quando fica sem mana, aqui é sofrimento, tá beleza, gente? Então vamos lá, vou continuar aqui, ó, pra vocês verem, tá? Eu tô, eu tô usando aqui uma passiva, que dói o Dream, tá? Ó, eu tô tentando congelar bastante eles, porque tem uns blocos de vida aqui, tá? Bloco de vida, não, bloco de... pra segurar o dano, porque aqui, tem hora que a mana some, entendeu? Você tá sempre que tá esperto aqui, ó, e eles tão fortes Uso dois, que é dói o Dream, uso quatro pra congelar eles, tá vendo? Ó, e como eles são quase a leve dos 200, então, assim, tem muito esperto com esses bichos aqui que tiram mana da gente Os bichos são demais Lembrando, sempre trago essas buildzinhas, gente É um... são só conselhos, tá? As pessoas podem estar montando uma própria build, é só pra ter uma referência A minha ideia era fazer aqui um... um frost, né? Um pouco mais tanque Tá com medo de ficar com mana aqui, ó E... o frost tem que ter mais dedo Já percebi que o frost aqui não é fácil Só tem que congelar eles aqui, ó, tá? É uma build divertida Mas depois de um certo tempo, rapaz, fica osso Fica osso Tô tentando aqui não deixar esse bicho aqui, ó Isso aqui, ó, essa porcaria aqui que eu matei, viu? Ele tira muito só, mano Se não fosse ele, daria ficar tranquilo, né? Mas é que ele vem, meu, ele tira mana Aí uso dois aqui, ó, daí o Dream, tá? E aqui, nesse quando eu uso quatro, ó Tá? Pra congelar eles e matar Isso tá funcionando Pra sobreviver, tem algumas builds melhores, tá? Mas aqui é possível sim fazer Pelo até uma horinha aqui Pra ficar aqui, mas que o bicho vai vir vir acedo junto Talvez eu teria que trocar uma arma mais forte, tá? Trocar a mesma faquinha que eu fiz o Danix, tá? Ela mata legal, ó, tá? Mas tem hora que o bicho pega aqui pra mim, viu? Quando eu estiver controlando bem aqui, ó Sossegado, né? Mas se deixar esses glóbulos aqui sair... Apagar Apagar Ó, isso aqui, esse bicho aqui Esse lazarento ali, ó É ele que você vê o ociente, né? Que tira a nossa mana, viu? Que tira a mana Mas como eu tô no peixe de aço aqui Eu tô em Anne, tá, gente? Tô em Anne sobreviver isso aqui a uma hora Eu vou ter que dar um lugar de suporte aqui E o bicho, olha aí, não É a muralha de gelo, mas Podia ser mais forte, mas Deve o duzentos, né, gente? Um aço Ó, quando eu jogo isso aqui, ó Fica suave, ó Suave assim, graça, né? Mas achei uma vida legal, tá? Depois eu aceito sugestões Pra ver se ela fica um pouco... É, mais a mana aqui, né? Eu tentei colocar um pouco mais de eficiência Talvez seria legal Mas eu não queria tirar a duração dele O que mais que tá quebrando aqui Será que tem alguma... Se tivesse alguma coisa pra eliminar Eu sei que esses Anciente aqui, ó Isso aqui, ó Que rebenta a gente isso aqui, ó Esse bicho aqui, tá vendo? Anciente, corrompida É ele que... Que literalmente rebenta a gente, tá? Ele que tira o nosso... Se não fosse ele Rapaz, ia ser muito suave É só ele que, ó Tá vendo? Perdi a mana ali de novo, ó Tá vendo? Como já tamo quase uma hora Então já tá... Olha, ele não sei onde ele tá Isso, pico Eu tô chamando, vai Esse bicho ali, vem aqui, ó O dois desse, esses dois aqui, ó Ele tá... Ele te devolve a armadura Valeu, dali Mas eu vou mostrar pra vocês Lá direitinho, tá? É ele Qual é ruim esse Anciente, meu Depois de uma hora O bicho fica... Tinhoso, gente Mas você vê, ó Tudo legalzinho, ó Tudo congelado, tá? Dá pra brincar bem com essa build aqui, tá? É uma referência Tá? Eu andei pensando assim Eu quero fazer um com... Como vai vir o nosso... Frost Prime aí E o... A Ember Eu vou trazer essa build do Frost Que é bem tanque, né? Bichinha tanqueuda Só que ele tá dependendo um pouquinho da mana, tá? Sem mana, o bichinho Ele sofre E aí você sente bem E arranca a nossa mana Ah, moleque Tem que tirar essa peste logo daqui, ó Aqui, ó Ele veio Então, já tá sem uma parte da concentração Acho que eu deu pra brincar, ó Congelou, tá? Ó lá, tudo congeladinho Bonitinho, tá? Ela funciona bem Ó, só que essa é desgraça desse cara Vem aqui, arranca a minha mana Se não fosse ele, meu Ia ser mais suave Beleza, então vamos pra extração lá E vou mostrar pra vocês a build, tá? Vamo lá, opa Tchau Vou ver pra eu ir rápido Porque... Como tá com o tempo ali Meio que curto Tá? Mas foi bacaninha Deu pra brincar Eu tô sem... Deixa eu pegar aqui Só pra deixar a consciência, né? Porque no Aço Se o tempo zerar aqui A gente meio que dança, viu gente? Missão em falha Só peguei o life support pra poder... Tá? Mas... Mas eu vou ficar uma hora aqui Opa Ai Opa Desculpa Ai Então foi uma hora aqui na missão de Aço, tá? Solo Também não Dei uma pausinha ali Tá? A gente ganhou bastante aqui Vamos nos nossos recursos Bastante relíquias Ó Eu acho que vai vir muita coisa bacana Pra gente tá farmando aí Quando eu vi o... O Frost e a Ember Depois eu vou trazer quais são as relíquias Beleza? Então eu vou mostrar aqui a buildzinha Lembrando Eu tô aqui, ó Antes de mais nada Mostrar a pessoa Onde você tá farmando, Dan? Né? Então esses bichos chegaram A level 200 quase ali Tá? Então o que eu tô fazendo aqui, ó O jogo tá solo Tá? Só é possível pausar no jogo solo Então a gente tá aqui, ó Em Anne Tá vendo no percurso de aço No percurso de aço, gente Ó, lembra, ó O nível do inimigo é mais 100, tá? Então aqui Em vez de ser 20, 25 Vai de 120 a 125, tá? Isso aqui acontece Ele tem mais 250 de saúde Mais 250 de escudo E mais 250 de armadura Só que compensação Tem 100% de chance De obter recursos Né? E mais 100% de chance De obter mods Lembra? Eu fiz um vídeo anteriormente De como conseguir platina Vender os mods Tá? Daí no finalzinho do vídeo Eu vou fazer mais alguns Só pra gente dar um Um esboço aí Um bônus, beleza? Então é o seguinte O que eu fiz aqui, ó Primeira coisa que eu queria fazer É deixar meu gato vivo, tá, gente? Primeira coisa que eu queria fazer O que eu fiz, ó Eu vou mostrar a build Da Okavate, tá? Pra vocês aqui, ó Tá? Deixa eu mostrar ela aqui, ó Eu acabei não montando pra vocês O meu chuchuquinha aqui, tá? Ela não morreu nenhuma vez Ela me acompanhou lá E bicho é osso O que eu fiz, tá? Vou fazer uma pausa aqui Como o Frost Ele tá baseado em armadura Tá vendo? Ó a minha armadura Certo? O que eu fiz aqui, ó Coloquei o Charme, tá? E esse aqui, ó Tá vendo? Pra permitir que eu vá Fique invisível Tá vendo? Beleza? O que eu fiz aqui Eu tenho alguns Alguns Outros Outras builds aqui, tá? Mas elas não fizeram tão bem Quanto essa aqui do Frost, tá? Porque eu acabei pegando armadura, tá? Depois vocês dão uma pausa aí, tá? Então eu linkei o escudo Linkei a saúde E linkei a armadura dele Beleza? Tá vendo? Tá? E cura o mascote com porcentagem de dano causado pela Memele Tá? Olha, adiciono uma área de coleta Tá vendo? Animal Stint E a duração do Kavachi, tá? Habilidade Aqui é aquele bônus que a gente fala Que é pra ele tá dando mais drop Beleza, gente? Agora vamos aqui pra build do Frost Vamos aprimorar Tá? O que eu fiz no Frost? Eu... Fora a buildzinha, gente Eu coloquei o... Olha lá O 2, né? Da... Hildrin Nele, tá vendo? Olha lá Pillage, tá vendo? Tá lá no Remedy Absorve uma porcentagem dos escudos armaduros inimigos Próximo para restabelecer dos escudos e sobre escudos Hildrin Tá? Foi uma maneira que eu achei que ficou bem Até os 30 minutos ali Vai suave Dos 40 minutos em diante começa a pegar Porque o Ancente ele tira muito a nossa mana, tá? O que eu faço lá? Eu tava jogando também um pouquinho do 3, tá? Pra colocar esse globo aqui Bem protegido um pouco dos tiros, tá? E usando bastante o 4 pra congelar eles Não pra matar, mas sim pra congelar Beleza? Pra eu ter tempo de... Tá batendo com a minha milizinha Beleza? Não usei a 1, praticamente Nunca usei a 1, tá? Então usei a 2 Entrei no mapa, usei a 2 Pus alguns globos lá Pra poder não pegar tantos tiros, tá? E jogar... Eu sempre usei usando o 4 Naquele vídeo que vocês viram lá, tá? Usei um barrier, tá? Pra fazer o quê? Pra quando receber dano Ele me... Tem porcentagem de restaura de escudos, tá? Me ajuda bastante isso aqui E o energize pra tá procando lá, tá? Eu não sei como ela se comportaria Assim nos dois, beleza? O que seria fundamental, gente, ó Eu pensei que daria posse isso aqui, ó Tá vendo isso aqui, ó? Porque vira e mexe Os bichos me empurram lá Me jogam no chão, tá? Então eu acabei colocando isso daqui Pra me dar uma porcentagem maior 60% Esse aqui dá 100% Só que esse vem com login, tá? Foi bem útil, tá? Pena que eu não teria assim Talvez eu tiraria isso aqui, ó Seria legal, tá vendo? É que eu não quero mexer na build Porque eu coloquei 4 formas Talvez seria interessante Se você tiver que colocar esse aqui Tá vendo, ó Do alcance aqui E aqui você fica livre Beleza? Coloquei o flow ali Beleza? Coloquei o gladi... Ó, o flow Ele vai estar combando com energias, tá? Então eu preciso bastante de mana O equilíbrio Foi fundamental pra mim Porque os óbvios de saúde, ó Fornecem energia E os óbvios de energia Fornecem saúde Beleza? Combei aqui, ó O vitality com o fiber Se você não tiver Em um dos dois Bem que você pode... Bem que você vai conseguir fazer isso aqui, tá? Mas você pode tentar colocar aqui, ó O fiber Normal, tá? Tá bem? Não vai dar o mesmo combo, né? E o vitality Tá bem? Daria pra fazer aqui também, ó Não seria tão ruim Tá? Quem não tiver Não vai ter tão eficiente Mas funciona também Beleza? Aí quem tiver os mods Zinhos Umbra Já pode fazer aqui, tá? Deixei pra dar um pouco Mais de duração aqui Tá? O adaptation também é fundamental Pra saber de ficar vivo lá Tá? E aqui, ó Deixei um pouco mais de alcance Porque eu queria colocar esse mod Aqui embaixo, tá? Mas Por causa da polaridade aqui É o que eles vão mexer Beleza, gente? E mais foi isso Ah, e agora vamos pra arminha Tá vendo o gradiator aqui, ó Eu vou combar com a minha arma, tá? Beleza? Vou vir aqui na minha arminha, tá? Minha Zal Quem quiser saber, minha Zal Ó É o Varket Wang O Punha Laca E o golpeador Dá pra fazer outra arma também, tá, gente? Essa é uma sugestão, tá? Tem muita arma aqui Vou trazer Vou até brincar com outras armas Depois também, tá? Essa aqui é uma Zal E aprimorar O que eu fiz? Lembra que eu falei daquele modzinho? Então o gradiator tá combando Com a outra arma lá, tá? Preciso tudo naquele crítico vermelho, tá? Whipping rounds aqui Pra acumulação de crítico Aí vem aqui já um pouquinho mais de... Ó Como eu tenho elétrico Na minha bala, tá vendo? Já consegui fazer aqui um combinho legal, tá vendo? Tô com um viralzinho aqui, ó Tá? Bem que esse elétrico aqui dela Eu poderia tirar Mas como o meu Riven tá bem legalzinho Eu não quis mexer nele, tá? Então praticamente não tá tendo nenhuma influência aqui Dá um pouquinho mais Mas o importante é assim, ó O meu... O meu tóxico com glacial Que dá o viral Beleza, gente? Um Force aqui também Pra poder aplicar o efeito status, ó 50 centímetros de causar 200 de dano Lá nos inimigos de 6 metros Eu tô bem do lado deles O que mais eu tenho? Ah, vou mostrar pra vocês aqui o seguinte Também, tá? Vamos lá pra mostrar pra minha escola Tá? Ah, nada na mão Eu acho que não faltou nada, né? Power Spike Pro meu control de combo não cair Beleza, gente? Então essa aqui é a build do Frost Lembra, o Frost Ele serve muito pra defesa, tá, gente? Essa buildzinha aqui Ela foi feita pra... Pra sobrevivência, tá? Depois eu vou trazer outras builds aqui Faz tempo que eu não mexo com ele aqui Eu vou trazer outras builds Mas não... Não leve em consideração essas builds, não Então eu vou trazer outras revelas, tá? E como eu tô fazendo só pra custo de aço Eu tô indo lá no Supervivência Pra mostrar pra vocês que é possível Alguns... Alguns Warframes Que você acha que é só pra... Pra se defender... Pra defender, não Ele também aguenta a porrada, tá? Só mesmo a mana, gente Que é complicado Que quando fica zero a mana ali O bicho... O bicho pega Falou, pessoal? Então essa aqui... Ah, e falando aqui, né? A habilidade aqui dele, tá? Então o que eu coloquei foi isso aqui, tá? No bocão lá E o Frost também é uma passiva legal Ó lá Inimigos que atingirem Frost Com um ataque contra o corpo Tem 10% de chance De serem congelados Durante 20 segundos Tá vendo? Então a gente tem uma chance de congelar Que é a passiva dele, tá? E eu acabei colocando Da Eldrin nele também Então deixa o likezinho no vídeo aí Essa foi a build do Frost É... O bichinho aguentou porrada Só que isso... Foi dedo, viu? Porque tem que ficar bem mais complicado Você aperta lá o 2 Aí usa um pouco do Snow Globe Depois põe Avalanche É um pouco mais trabalhoso Mas dá pra jogar É divertido É bom você Tá jogando com outros personagens Fora o trivial, né? Que aí você vai tá Fazendo algumas boas coisas Então deixa o likezinho no joinha E um bom final de semana Pra todo mundo aí E lembrando Segunda Quarta e sexta A gente tem live aí, tá, gente? No YouTube Beleza? Com a sexta Das 6 até as 10 Pra quem tá aí Finalizando o vídeo assim Deixa eu só mostrar mais uma dica, né? Que nem todo mundo sabe Gente Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Quem precisa de platina Então faz o seguinte Você vem aqui, ó É só um bônus, tá? Você vai vir aqui, ó Procurar os molhos duplicados Pega os seus raros aqui, ó Deixa eu ver se tem algum raro aqui Ó, tá vendo? Nossa, esse print chamber Dá até dó, né? Ele tem bastante Ele tá caindo muito fácil, tá? O que você vai fazer? Seleciona... Deixa eu pôr aqui, ó Pra vocês entender, né? Eu consegui bastante coisinha aqui, tá, gente? Pega 4 desse aqui, ó Pra quem tá com bastante crédito Com bastante modzinho, ó Transmutar, tá? Você vai ter a chance de ver alguma coisa boa Não igual isso aqui, tá? Tem a chance Então eu fiz recentemente aí Trezentos contra platina Vendendo alguns mods, tá? Nossa, que horrível Então a maneira de você fazer isso aqui Dá que venha alguns mods Eu peguei bastante o Bullet Dance Tá? Então só faz isso com os mods Que você tem bastante, tá? E lembra o douradinho É o que mais tá dando bônus, tá? Ó, o Berserker Tá? Tô pegando esse print chamber E vazando aqui Tá, gente? É só um... Vamos fazer mais alguns aqui Só pra gente finalizar o vídeo aqui Vamos ver se a gente pega Alguma coisa boa aqui Não Ó, e o que vem bastante aqui Eu peguei Bastante postura, tá, gente? Só que lembrando Isso aqui Fica esperto, gente Isso vai acabar com os seus créditos, ó É 35 mil aqui Vou fazer mais 4 Se eu finalizar Vamos pegar só mais um douradinho Pra finalizar o vídeo, né? Ah, pessoal, gramping não Mais 4 Quando chegar no douradinho A gente finaliza o vídeo Aí, beleza, gente? Então é uma maneira De você conseguir também Bastante platina Bastante coisa aqui Eu vendi muito isso aqui, ó É o que vale bastante, tá? Opa Bullet Esse aqui, ó Tá vendo? Bullet dance Eu fiz 7 dele Vendi o 7 Vendi em média de 49 50 platina Cada um desse Eu fiz 7 fazendo Esse tipo de De transmutação Falou, pessoal? Então um abração pra todo mundo aí E fui! Agora fui! Valeu!